Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta que modina, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Cora é bosta, o de lei me lhe dá. Amém. 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 Amém.